Olá meus caros telespectadores e sejam bem-vindos a mais um episódio de Cozinhando com Temer Pau E no programa de hoje vamos ensinar a vocês como fazer um delicioso sanduíche de ovo E queijo que vocês nunca pensaram em fazer antes porque é muito genial Elaborado por mim mesmo, o grande chefe Eu não tenho um nome, tá? Então eu só sou o grande chefe Mas não se esqueçam crianças, antes de fazer uma receita, primeiro lava as mãos Lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma mão Para fazer esse pão nós vamos precisar de Um ovo Uma fatia de pão e uma fatia de queijo E orégano a gosto Primeiro, corte o pão ao meio Não tá na metade, mas tudo bem, né? Agora, pegue o queijo Coloque em uma das fatias E na outra também Agora, vamos quebrar um ovo Quebramos pelo menos E aí 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 Hum, vamos provar essa receita Delícia deliciosa Hum, que maravilha Eu adorei Tá uma delícia Hum, tá muito bom Eu, o grande esteração Fiz o melhor pão do mundo Do, é fito E aí E aí E aí